Bom, se tratando do nosso rei É difícil ter falado do nosso rei Que é um cara que dispensa comentários Ele nos representa em todos os lugares Do mundo Em todas as ocasiões Eu só peço a Deus que possa Abençoar a vida dele Que ele consiga cada vez mais Com a força dele e continuar Forte aqui com a gente Que a gente vai dar muita alegre para ele Então só deixar um beijão para ele e para a família dele E dizer que tudo vai dar certo E dizer que tudo vai dar certo